Ah vai Tomás, vai Tomás, vai, vai Não me parece sadio, é, porque não é mesmo não, aí eu evito jogar Já, já pensei muito, tem muito jogo que eu gostaria de jogar, aí o que que eu faço? Ao invés de eu jogar o jogo, eu assisto, assisto no YouTube, aí mata a minha vontade assim um pouco Tem vários jogos que eu gosto, e eu só assisto o bagulho Tá, deixa eu pensar Tá com vontade de dar gama nisso, cara Tá gostosinho de dar esse gama, ah, eu vou dar o gama Esse gama tá bom pra caralho, mano Eu vou dar o gama Eu até poderia dar o velho, mas esse gama tá tipo assim, sabe? Sabe? Quando o gama tá assim Esse gama tá, porra, mano Ele tá tipo assim, pelo amor de Deus, me dá, mano Aí, tá vendo? Pô, o cara ficou com uma carta, cara Uma cartinha, mano Sete, foi uma boa droga Eu só não posso tomar Ashe, né? Acho que a pior coisa que pode acontecer agora é tomar um Ashe aqui nesse Fractal Puta que pariu, eu vou perder o jogo, mano Caralho, eu não acredito Que eu realmente vou perder pro seu Ashe Se eu tivesse dado o Veiler Mas aí teria sido diferente o jogo, né? Não, mas aí ele... Não, dá, né? Eu vou ter que passar Eu vou ter que dar... Nossa Eu vou ter que dar Ashe nessa porra aqui Caralho, foi uma merda essa situação Assim... Punendo entre aspas, né? Vamos ver Eu preciso dar desbricada aqui, né? Tem muita droga, tem muita droga Pô, essa droga foi foda, mano Essa droga aqui foi foda Eu vou ter que dar Veiler nisso, né? Caralho Puta que me pariu Cara, essa droga foi a melhor droga daquele Eu vou ter que dar Veiler Caralho, que merda Eu vou ter que dar Veiler Não, mas esse aqui era muito ruim, mano Tá tudo bem Eu ia reclamar de qualquer drago que eu ia comprar, se é verdade Se ele der isso aqui, eu dou Ashe Cara, dá pra perder esse jogo, mano Eu preciso desbricar no próximo turno Eu tenho que dar Ashe, senão ele joga o Cypher pro Grave Preciso comprar um bichinho aqui, mano Tem que ser agora Vem, me salva Boa Ah, mano Vocês estão zoando Aqui quem que vai salvar Tá, eu tenho que matar, né? Vamos descobrir aqui como é que mata essa porra Eu já tenho 3 no grid Vou pegar uma pra mão Dei uma enorme Eu já tenho jogada de manequim aqui, né? Eu acho que dá, né? Deixa eu pensar Se eu der Keras pra 2 Efeito Certo? Aí eu faço pra 2 o Keras Aí eu baixo a Kit E faço manequim trazendo Ashe em ataque Aí eu trago o Fractal Aí eu tenho 2 no Grave Aí meu campo vai ter Manequim Fergit Fractal 2 no Grave Aí eu dou Fractal pra 2 Não Não, não, não Eu vou ter 2 no Grave Aí eu linko o Fergit e o Keras No link 3 No link 3 2 e 300 aqui em cima Beleza Aí eu vou ter 4 no Grave Aí eu dou o Fractal pra 4 E faço o Access É isso É isso Certo? Tá, double check 2 Fergit, sobra 1 Certo? Baixa Da Fergit na Kit, por exemplo Da Fergit na Kit, beleza Aí junta a Kit Faz manequim Manequim traz a Ashe em ataque Traz o Fractal Vai ter 2 no Grave Eu uso o Fractal Vai ter 2 no Grave Vai ter quem eu detachar E o que já tava É, vai dar certo Eu não sei se tinha o ATK sem manequim Alguém depois pode pensar Se tinha algum ATK sem manequim Cat Tchau Tchau Foi, saiu Saiu, saiu Ok, isso aqui é um Dragon Link 100 segundos Não, tinha um no Grave Depois do Fergit Tinha um só no Grave Depois do Fergit Eu acho que só o manequim tirava ali Não tenho certeza não Se tivesse 2 no Grave Devidava Mas se tivesse com um só Que era o caso Só o manequim, né Eu acho que só o manequim Salvava ali Engraçado, né É isso, né Sai É, aí perdi o jogo, né Aí perdi o jogo Eu sei, eu já tava pensando em fazer isso Eu já tava pensando em fazer isso Eu acho que não vai adiantar muita coisa Mas É de graça, né Nossa, ainda tem Nocto Quando o cara baixa o Stryker Dragon E começa a botar 3 pontinhos aqui É porque tem Nocto Não, esse jogo aqui já acabou, né Tô assistindo aqui só pelo entretenimento Ah, é isso aí, Yu-Gi-Oh, mano Não comprou Hand Strap e acabou, mano O cara descartou a Tide, mano O cara ainda tem outra Tide Ah, afincada aqui de leve É isso, o cara muda o jogado, imagina Opa, barulho Valeu pelo CBI Ao tarde Ao tarde Ai, quem tem um Prime aí, mano Manda o Prime, hein Pelo amor de Deus Prime é de graça Tu não vai pagar nada pra mandar o Prime Pô, essa história do T aí Que ele contou Eu lembro Eu lembro dessa história Eu lembro dele Chegando lá na loja E contando essa porra Eu falei, mano Tu foi assaltado Porque eu acho que quando ele chegou lá Ele não tinha se tocado Que era tão caro Não sei se ele tinha certeza Estou olhando ele contando sua história Ele usa Vapor Eu já posso parar de sofrer aqui Ou vocês ainda querem continuar assistindo Se eu for pra um Storm Não dá não, né? Não dá não Calma, deixa eu tentar um negócio Se ele negar o vídeo Desculpa Calma Tá, deixa eu pensar agora Pô, mano Se eu quebrar isso aqui Baixar o Gato Eu vou tomar Sil Ainda tinha Ashe Talvez se essa Ashe Talvez desse, né? Talvez se essa Ashe Tá, onde tá a Mel Onde está? Se eu baixar o Gato Se eu der o Bidding Não tem como ele não negar O ideal seria Ele dar isso aqui no Gato É o único jeito Ele tem que dar essa porra no Gato Vou botar na frente dele pra ver se incentiva Eu botei aqui em frente pra ver se dá uma incentivada Ó, tô botando em frente a sua carta Logo Você precisa negar Entendeu? Eu botei em frente pra ele falar aqui Neg, por favor Ah, sem graça Mas, tinha um jeito Era só que deu tudo errado Essa move é horrível, né? Assim, eu tô assumindo que a última carta é Tide Eu tô sendo esse pressuposto Ahm Tidei 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 Pronto. 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 Tem outra matagem? Pô, tinha um Veiler ainda, tá de sacanagem, mano. Pronto. O cara deu Fulcon, baixo e Veiler. Caralho, eu nunca tive uma chance aqui. Pronto. Essa foi foda, mano. Aí pegou Veiler na hula? Nem lembro. Ah, eu já tinha perdido. Eu nem reparei, mano. É um nível de tensão. É... Jogou um monte de droplets. Eu nem vi o Veiler. É isso, né? É esse aqui que tem pra hoje. A Belly, mano. A Belly é melhor que uma negação de efeito? Não é? Não é mesmo? A Belly não é melhor que uma negação de efeito. Ok. 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 Então, sabe o que eu tô pensando? Tô pensando de jogar em bola de Nibiru. Dá pra perder pra Nibiru Eu tô pensando em jogar em volta de Nibiru Não, eu posso fazer um rank 2 aqui, né Eu acho que é melhor Fazer o rank 2 aqui, deixar a Kit morrer, ficar de fora Dar o pote Eu acho que minha única luz condition aqui é o Nibiru Eu acho que eu posso jogar em volta de Nibiru Eu perco uma Revolt, mas eu tenho muita coisa aqui, cara Inclusive Esse pote sequer é pra 6, é, né É pra 6, né Posso deixar um modo de negócio assim Tá, quem que vai sair? Hum? Dois Três Quatro Cinco Acho que eu vou tirar a polusa, né Seis Ia achar um orderzinho, né Pra ficar tranquilo Ok, na última carta, um order Na última, pra ficar tranquilo Porra, calentosa não, né Tem que pegar esse Veiler aqui, fazer o quê? Isso é uma Ash, pelo menos Tinha coisa melhor Esse pote nem foi tão bom Vamos combinar Já dei pote melhores do que esse, hein Tinha coisa melhor Tinha coisa melhor Vamos lá. Vamos lá. Desce aí. É isso, mano. Isso aí agora é só... Só não tomar Chaos Space. Só não ter Chaos Space. Acho que se tem algum jeito pra esse jogo, envolve o Chaos Space. Eu queria que ele fizesse assim, Normal Summon Cyphered. Entendeu? Normal Summon Cyphered. Ah, qual é a sua jogada? Normal Summon Cyphered. Aí tá bom. Pode ser melhor, né? Pode ser Normal Summon... Deixa eu ver... Recharge. É melhor. Normal Summon... Eu aceito o Normal Summon Cyphered. Opa! O Homem Pad ele vem, hein? Ok. Isso foi um início muito bom pra mim. Quick Launch. Quick Launch. Quick Launch. Vamos dar uma pensada nesse Quick Launch. Quick Launch. Acho que tudo bem, né? A pior coisa pode não ser. Ele dá um Nocto, né? Essa é a pior coisa que pode acontecer, certo? Acho que é. Mas eu acho que eu não vou dar solo agora, não. Dá pra segurar um pouquinho. Tá, tudo bem. Ok. Ok. Tem quatro cartas desconhecidas. Ele não deu Nocto. Bom sinal. Acho que o Nocto aqui seria um pouco chato pra mim. Ele vai dar esse aqui. Esse aqui eu vou negar. Eu tô pensando com o qual. Ele sabe do Vader. Eu acho que eu vou dar o Vader. Ele não tem Backer. O Immune ele já teria dado, né? Eu acho que eu vou dar o Vader. Eu também já tô aberto pra Talents. Acho que eu posso dar o Vader aqui. Porque ele sabe do Vader. Outro Quick Launch. Tá. Eu acho que eu não vou solen também, tá bom. Um. Ok. Três cartas na mão. Eu acho que não é difícil, né? Acho que você ficou errado aí, né? Ah, também não gosto, mas vou fazer o quê? Eu acho que eu estou dando as negações certas aqui, cara. Também não gosto não, mas vou fazer o quê? Too late, too late! You clicked in the face. The face is active. You cannot turn back. Efeito. Isso é ok, né? Isso é ok, eu acho que ele fica travado. Aqui eu tenho que dar uma fincada, né? Uma fincada boa, peraí. Fincar aqui, né? Aqui é um bom finc que eu tenho que dar. Acho que vale a pena dar uma pisada aqui, né? Talvez valha, talvez valha. Matar esse tracer aí, já tiro o Turner. Eu acho que talvez valha. Porque senão ele vai fazer o quê? O Juller. Aí eu vou ter que me dar... Vou ter que dar velho, vou ter que dar imposto nesse bagulho. Eu acho que eu não vou arrumar um pump muito melhor que isso, não. Eu já mato o tracer, né? Pra ele ficar tranquilo. É, mano, não dá. Não dá. Ó, pra vocês verem. Ah, eu abri tudo e ganhei. Beleza. Eu não usei nem o Nibiru, nem o Sol e nem o Impermanence. Eu só ganhei com dois Pops e um Veiler. Então, tipo assim, o resto da mão nem foi relevante. O Dragon Link tem muita dificuldade contra essa abertura aqui. Muita, muita, muita. O Net pode confirmar aí pra mim se ele estiver ainda aí. Não dá, mano. Cara, às vezes o Dragon Link perdeu pra Dryden. Imagina agora que o bagulho é a Dryden, o Revolt e outra Dryden. Não tem como, mano. O Dragon Link sempre tem... Sempre se fode pra Pop, mano. Sempre foi assim. E olha que ele abriu dois Quick Launch, né? Caralho! Olha o Homem jogou em volta, hein? Não tinha, mas tinha o Gama. Joguinho em volta de Veiler também. Eu não tomei nenhum dos dois, cara. Não era Nibiru, mas era Gama e Veiler. Foi bom, cara. Se eu fosse pra cima, ia ser pior. Eu acho que ia passar sem nada, mano. Caralho, o cara deve ficar chutado, mano. Ele deve ter pensado que eu jinaipei ele, mano. Eu jinaipei a mente dele. Foi bonzão, mano. Foi bonzão mesmo. Eu talvez tivesse perdido, cara. Cara, eu jinaipei o cérebro dele. É, já tava muito defendido. Não, dava não, mano. Como eu falei, eu acho que a única maneira de se quer ter uma chance de perder o jogo era se ele tivesse Chaos Space. Tinha que ter, tipo assim, Storm, Chaos Space, Quick Launch, Cypher. Uns bagulhos assim, mano. Descartando o router. Tinha que ser uns bagulhos muito loucos, mano.